Salve, salve família, vou deixar a caixinha de perguntas aí Pra mim responder lá no portal Kondzilla Então manda as braba e vamos que vamos rapaziada Esquece, forte abraço Salve, salve rapaziada, MC TTU na voz Tô aqui no portal Kondzilla, certo? Vou tá respondendo algumas perguntas dos fãs Mas primeiro já deixa o like, se inscreve no canal E tamo junto família, bro Qual das músicas fez mais sucesso que você já compôs? Rapaziada, foi Jim Gombel Já tá mais de 100 milhões, tá ligado? Hit de todos os natais aí, fi Vamo que vamo, fi, esquece Vai fazer tatuagem quando? Rapaziada, eu não pretendo fazer tatuagem, tá ligado? Porque meus pais não gostam E se eu for fazer, eu dou um salve no portal Kondzilla, fi Pretende cantar outros estilos musicais? Sim, rapaziada, pretendo cantar sertanejo Mas no futuro, tá ligado? Lá mais pra frente, agora eu tô focado no funk E vamo que vamo estourar vários hitos aí pra cima, fi Canta Jim Gombel Jim Gombel, Jim Gombel, Jim Gombel Eu me apresento, sou Teteu Tamo junto Já sonhou em ser jogador de futebol? Sim, rapaziada, já fui da escolinha do São Paulo, tá ligado? Já joguei na base Era meu maior sonho ser jogador de futebol Mas, mano, não deu certo Aí eu resolvi sair e cantar funk E as mina, tá tendo? Rapaziada, tá meio devagar, né, mano? Mas, vamo que vamo, né, fi Logo, logo, brota as novinhas E só encostar, bebê Onde e quando você aprendeu a cantar? Rapaziada, mano, aprendi a cantar, tio Ficava lá na laje, lá com meu tio, tá ligado? Rimando E foi aí onde tudo começou, rapaziada Mas só que ainda aí eu não pretendia cantar Só ficava só zoando mesmo Meu sonho era ser jogador E com 14 anos eu resolvi a cantar E tamo aí, fi, vamo que vamo Canta um sertanejo aí pra nós, teteu Ele pode te dar tudo O mundo inteirinho a seus pés Quem diz que você quer? Tamo junto, família Já beijou alguma mina que não sabia beijar? Já, rapaziada, no show, mano A mina me agarrou, tio Quase me engoliu, carai Isso aí é louco, tio O bagulho foi como? Zoado Tu é bebê? Oxe, o que é isso, fi? Nem sei o que é isso Bebê? O que significa? Não sei o que é isso, não Você é de iludir as mina? Não, rapaziada Não sou, tio Minha irmã que é golpista, fi Eu não sou, não Carai, teteu Que língua grande Vixe, parceiro Reparando minha língua Tá chapando, hein, jão Sem ideia desses caras, tio O que te comoveu A começar a sua carreira? Rapaziada, mano Eu comecei a cantar funk, tá ligado? Por causa do meu irmão Te amo, bigode Comecei a cantar por causa de você, mano Meu irmão tinha um sonho de ser MC Ele não realizou Mas eu realizei por ele, rapaziada E é nóis, bigode Te amo, cachorro Quem você acha que vai ganhar O Congo e o Godzilla? Ah, rapaziada Não sei não, mano Quero assistir o filme, né Pra saber, né Eu mandei mensagem Dizendo que eu sou seu fã De três números diferentes E seu primo me bloqueou Porra, neguinho Você meteu louco, hein, viado Bloqueou o parceiro aí, tio Mas é nóis, cachorro Tamo junto Daquele jeito Qual moto você quer ter? Quero começar de baixo, tá ligado? Quero comprar uma 160 Pra depois eu ir evoluindo Lançar uma Hornet Uma M200 E é isso, rapaziada Pra gente tomar banho pra ficar limpo, né Porque a gente lava a toalha Que porra é essa, tio Vou saber Nada a ver, tio Nem me seco, caralho Fira, né Me segue aí, irmão Tenho um sonho de cantar fã Chama lá no direct lá, cachorro Que nós aqui é a mesma fita, fi Daquele jeito Chama lá no direct lá Que nós troca um papo E vamos que vamos Forte abraço Aê, família Obrigado pelas perguntas Certo? Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like E me segue no Instagram MCTTUJR6 Tamo junto Boa